Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a Pro Priscila veio aqui dar continuidade nos nossos estudos em matemática, na nossa apostila, na página 66. Na nossa última aula, nós vimos que nós podemos decompor um número de várias maneiras. Vocês lembram que nós mostramos, por exemplo, que o número 45 poderia ser decomposto de várias maneiras? 40 mais 5, 20 mais 20 mais 5. Agora nós vamos olhar outras formas de decomposição dos números, utilizando as dezenas e as unidades. Aqui no exercício número 1, está falando para representar o número 18 com dezenas e unidades. Então, quantas dezenas tem no número 18? No número 18, eu tenho uma dezena. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número 18 é formado com uma dezena e 8 unidades. Vocês irão desenhar aí o material dourado representando. Na letra A, perguntou quantos grupos de exatamente 10 unidades há nessa representação? Então, nós já estudamos que uma dezena é um grupinho de 10 unidades, certo? Então, quantos grupos de 10 eu tenho aí? 1, que é uma dezena. Então, vocês irão colocar aí 1 na letra A. Na outra folha, na página 67, nós temos a letra B, que perguntou quantos grupos com menos de 10 unidades há nessa representação. Então, lá nós tínhamos 8 unidades, certo? Então, vocês irão colocar aqui que é 8, 8 unidades, que é menor que 10. No exercício 2, está falando assim, observe agora o número 27, representado com dezenas e unidades. Depois, complete as lacunas com a quantidade de cada item. Então, aí eu tenho as dezenas e as unidades, certo? 1, 2 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, vocês irão escrever aqui, 27 é igual a 2 dezenas e 7 unidades. Isso mesmo. Quando decompor o número em unidades e dezenas, é o mesmo que representá-lo com unidades e dezenas. Então, quando estamos decompondo, nós estamos representando esse número nas unidades e dezenas. Exercício 3. Agrupe de 10 em 10 as unidades dos números em cada item e represente esse agrupamento desenhando peças do material dourado. Depois, escreve em dezenas e unidades cada decomposição realizada. Então, a própria Priscila vai dar o exemplo aqui com a letra A. 39. Quantas dezenas, aqui as dezenas, eu tenho no 39? 3 dezenas, né? Então, vamos representar as 3 dezenas? 1, 2, 3 dezenas. Formei 10, 20, 30. Já tenho o número 30. E o 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. E vamos escrever na linha. 3 dezenas mais 9 unidades. Nós realizamos a decomposição do número 39. Vocês irão fazer a mesma coisa aqui no 52, só que vocês irão fazer sozinhos. A própria Priscila já deu o exemplo aqui na letra A de como fazer. Agora, vocês façam aí sozinhos para treinar. Vamos lá. Peguem o material de apoio, aquele material dourado da aula passada, lembra? Pode usar ele para representar do lado e depois vocês desenham da mesma forma do material dourado. Combinado? Virando a página, nós vamos lá agora para a página 72. Na página 72, tem mais alguns exercícios para praticar. Lá no número 1 está falando assim, componha os números como adições de dezenas e unidades. Então, aqui nós vamos compor os números, somando a dezena e a unidade. Então, na letra A, quantas dezenas eu tenho? Uma dezena, certo? Então, vamos compor lá. Uma dezena é qual o valor? É 10 mais a quantidade de unidade. Então, ficaria 10 mais 7. 10 mais 7 é 17. Vamos contar lá com a Pro. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha lá como vocês deverão fazer. Vou dar um outro exemplo aqui do lado. 10, 20, 20, mais quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 mais 8. Quantos que dá 20 mais 8, Pro? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, 20 mais 8 é igual a 28. Agora, vocês irão realizar aqui a letra B e a letra D combinado. Vocês irão fazer sozinho. No número 2, vocês vão somar. Vão descobrir o número que cada uma dessas adições compõem. Então, vocês podem também usar o material de apoio para ajudar vocês a somarem aí do lado. Então, peguem o material de apoio que vocês têm e somem. Por exemplo, a letra A, 2 mais 7 mais 13, dá um resultado de 22. Então, vocês irão somar para descobrir o resultado das operações. Combinado? Vocês podem somar aí usando o material de apoio. No número 3, vocês irão utilizar o caderno de vocês para responder. A questão 3 e 4. Então, peguem o caderno de vocês, coloquem lá em cima a data de hoje para responder. Coloca lá o exercício 3 e as letras A, B, C, D. A mesma coisa depois no exercício 4 e as letras A, B, C, D. A PRO irá resolver com vocês a letra A das duas questões para mostrar como fazer. Então, o número 3 está falando assim. Decomponha estes números no seu caderno da maneira que preferir. Então, vocês irão decompor da forma que vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo de como eu posso decompor a letra A, que é o número 50. O número 50 eu posso decompor de várias maneiras. Por exemplo, eu posso decompor o número 50 com 10, mais 10, mais 10, mais 10, dá 50. Ou eu posso decompor o número 50 com 30, mais 20, também dá 50. Ou eu posso decompor 40, mais 10. Então, vocês podem decompor da forma que vocês preferirem. Vocês escolhem uma maneira para decompor. A mesma coisa na letra B, C e D. No exercício 4, vocês vão decompor os números em unidades de dezenas. Então, no caderno também. Depois de resolver a 3, vocês irão fazer a 4. Por exemplo, na letra A, o número 27. Como que eu posso decompor o número 27? 27 são duas dezenas e sete unidades. Então, como que eu vou decompor duas dezenas e sete unidades? Eu vou desenhar lá. Uma, duas dezenas, mais sete unidades. Certo? Duas dezenas e sete unidades. Pode pôr duas dezenas, mais sete unidades. E desenhem o material dourado. Certo? Combinado? Vocês irão fazer isso no caderno de vocês. Com as outras alternativas aqui. Com o B, o C e o D. Combinado? As nossas atividades vão terminar por aqui. Façam tudo com capricho, com cuidado. E até a nossa próxima aula. Beijos!